Olá, eu sou o Flango e hoje iremos jogar Binding of Isaac Afterbirth Plus. E hoje, antes que eu me esqueça, vou mandar um salve pro José, Rogério, Suede, João Pedro, o Elias, que é o Gandalf de 12, o Sparklerk, o duplo Ratox e seu primo Nelson Mandela, o comedor universal e o 100% futebol. O desafio de hoje é um desafio bem simplesinho, que é vencer com o Keeper, indo pro Delirium. Vambora! Vambora que é um desafio difícil, hein? Uh, é um desafio difícil, hein? Vamos fazer o seguinte? Vamos arriscar? Pá, pelo menos eu vou conseguir sair daqui vivo. Ah, talvez não, mas vamos ver. Vamos pegar aqui rapidinho, né? GURP, engoliu o Trinket, muito bom! Relax! Ah, pronto. Bora! Ah, cara, valeu a pena! Porque... Ah, e por que eu comecei com o Poké Goal? É porque eu tinha jogado uma runzinha, uma runzinha, tipo, fora de câmera mesmo. Aí eu morri, tudo, mas aí eu peguei o índice Future Blessing. Cara, pior que esse item é bom, cara. Ah, não! Mano, eu vou arriscar e vou com esse item. Crystal Ball eu adoro, cara. Eu adoro Crystal Ball. Acho que pode ter um benefício real pra minha run. Apesar que a moedinha lá também, né, cara? Mas, cara... Crystal Ball, como eu tô ainda buscando o Eye of Greed, vai ser bom eu saber onde tá o Secret Room. Porque o Eye of Greed é um item de Secret Room, cara. Humble Bundle. Ai, cara, e agora? Mano, eu não tenho dinheiro pro Rambo Bundle. Mano, eu não tenho dinheiro pro Rambo Bundle, rapaz. Cara, seguinte. Eu acho que Crystal Ball é bom e tudo mais, mas... Cara, não, é... Credit Card. Ah! Mano, eu posso fazer uma jogada muito melhor do que comprar esses itens da loja, velho. Com Credit Card. Você tá ligado, né, pô? Você tá ligadão, hein? Que Credit Card dá um... Possibilita uma jogada melhor ainda do que isso. Eu pensei. É, realmente. Credit Card é o seguinte. Eu posso usar ele no pacto. Usando ele no pacto... Desculpa. Usando ele no pacto, cara, vai me possibilitar só... Só comprar tudo, cara. Vamos ver. Pá. Sem dinheiro, bosta. Explode o Donation Machine, por favor. Desculpa, Donation Machine, mas... Aí, um centavo. Cara, eu vou conseguir o Rambo Bundle. E eu quero conseguir outra bomba. Opa! Cuidado. Eu quero conseguir outra bomba também pra re-rolar o... Opa, consegui. Uma bomba, pelo menos, eu consegui, cara. Pra re-rolar a Crystal Ball, cara. Ah, eu vou fazer... Olha, essa jogada vai ser foda, hein, pô. Me dá o Steven. Steven! Bora, não quero o Little Steven, não. Quero o Steven grandão. Bora, jogo. Ah. Cuidado, opa. Cuidado, Little Steven. My little friend. Cuidado aí, pô. Cuidado aí, que você tá bem serelepezinho, pô. Sai fora, bichão. Merda! Mano. Puta, eu tive que encostar nesse filho da putinha, né, cara? Ah, morra. Morra. Morra, desgraça. Isso, morra. Tá. Little Steven. Puta, cara. Putz. Cara, agora eu vou ter que escolher, velho. Não, eu vou... Eu vou comprar o Rambo Bundle primeiro. É, eu vou comprar o Rambo Bundle. A bomba por... É, eu vou ter que comprar o Rambo Bundle, não tem como. Bora. Cabum, bebe. Uh, quanto dinheiro. Seguinte. Pega um centavo, compra o Rambo. Pega dois centavos, compra o Rambo Bundle. Sai, entra e... Ah, rapazinho. Agora vamos... Comprar esse daqui. Bora explodir ali. E tudo... E a vida é bela. Aqui, ó. Cabum, bebe. Nem fodendo. Nem fodendo. Ah, eu vou pegar só pra tirar da rotação, como sempre, né? Vou lá comprar mais... Mais bombas, cara. Ah, eu vou fazer isso. Isso dá certo e vai ser agora. Vambora. Ahn... Pra cá. Certo. Exploda. Cabum, bebe. Deck of Cards. Vai pelo menos me dar uma carta, cara. Ace of Diamonds. Não, não. Não, obrigado. Cabum, bebe. Cara, descei. É o descei, rapaz. Cara, seguinte. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar, cara. Mano, se eu for usar o descei... Mano, eu posso usar o descei, só que aí eu vou perder minha moedinha. Ahn... Cara, eu tenho o Rambo Bundle. Então, vamos fazer isso mesmo. Essa vai ser a jogada. Bora. Ahn... Certo. Rehole! Ahn, rune bag. Eu ainda posso reolar essa porcaria aqui, ó. Ahn, merda. Eu gostaria de reolar essa porcaria ali também. Mas, seguinte. Bora. Bora que... Tipo, eu perdi o Rambo Bundle. Isso... Nossa, isso daí foi foda. Não gostei nada disso, de ter perdido o Rambo Bundle. Mas, vamos, vamos, vamos pro próximo andar. E eu perdi também a moeda minha. É, cara. Talvez tenha valido a pena. Talvez não, hein. Uh! É, é um arcade, rapaz. Ó. Vamos. Vamos pegar o máximo que der aqui. Porque pode valer a pena. Ih, ih. Ahn. Bora. Bora, arcade. Bora, arcade. Rambo... Olha, luck up. Já tá valendo a pena, pô. Ih, ih. Ahn, bora, jogo. Let's go, porra. Bora. Você sabe o que você quer me pagar, jogo. E eu ainda posso enrolar de novo, pô. Isso pode me ajudar pra caramba, rapaz. Zinho. Ahn. Cara, seguinte. Eu vou ficar aqui só mais um pouquinho, que eu tenho que ir pro delírio, pô. Isso. Ivy Bag. Cara, Ivy Bag. É legal. Mas eu vou guardar pro próximo Hi-Hol. Ah, rapazinho. Ah, my little friend. Ia ser legal ter esse Hi-Hol. Não, deixa eu pensar. Antes ou depois do... Do pacto. Não. É melhor eu ter o Hi-Hol antes. Opa. Sai fora, my little friend. My little Faustão Peitelho. Ah, uma bomba. Certo. Cara, eu tô confiante, cara. Eu vou fazer funcionar aí com D-100 ainda, pô. Porque o que eu vou fazer com esse credit card? Eu vou simplesmente... Opa. Como eu tenho credit card, então eu vou poder pegar o primeiro pacto sem pegar precedente com capeta, cara. Muito bom isso. E... Puta que pariu, velho. Aí eu vou poder fazer pacto com anjo depois. Vai ser muito útil. Yera. Cara, eu quero levar esse Yera comigo. Apesar que... Eu não vou pro chest. Opa. 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 Vamos ver. Seguinte. Pega aqui. Ah, o que temos aqui? Aqui tem porcaria. Opa. Explode essa porcaria. Aqui temos... D1. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Mano. Mano. Você já pensou o que você pode fazer com esse D1? Você pode fazer isso daqui, ó. Ha, 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 ha. Muito bom. Mano. Eu posso pegar pacto infinito. Quase. Mano, não. Ó. Vem aqui. Credit card. Pá. Pega. Pay to play. My little Faustão peintelho. Bat trip. Ai, mano. Mano. Caralho. Isso dói, porra. Ah, agora eu venho aqui. Pá. Proptoces. Proptoces número 2. Oh. Cadê minha outra carta? Cadê a porra da minha outra carta? Mano, cadê minha outra carta? Sério? Cara, eu tô de proptoces, velho. Posso ficar melhor que isso? Eu posso, mas... Será que eu... Será que eu vou conseguir? Será que eu... Puta. Será que vale a pena? Cara, mas cadê minha outra carta, velho? Que saco. Porra, que merda. Sério? Que merda, cara? Minha carta... Minha outra credit card sumiu. Sumiu. Que merda, cara. Putz, sacanagem, cara. Essa era a minha grande jogada. Opa. Aqui, ó. Número 2. Cara, pior que eu... Não sei se eu quero reenrolar isso daqui, não, cara. Porque tá legal pra caramba. É, essa run já tá forte pra caceta, rapaz. Ah, sai fora, bichão. Ó. Eu posso até achar as salas secretas de graça. E eu vou fazer isso, pô. Ô, puta, mas... Foda que vai demorar um pouquinho. Ah, bora. Não? Eu sabia que não tava aqui. Também não tá aqui. Achei... Jurava que tava ali, mas... Ah, aqui. Tá aqui, então. Bora. Ah, boa. Aqui temos... Tchararam! Merda. Eu não queria bater... Eu não queria dar... Eu não queria dar uma chavinha pro senhor, não, amigão. Isso. Ah. Cara, puta, foda que eu não vou poder me... É. Não, eu não vou poder pegar o pacto, cara. Eu não sei por que que estragou meu... Meu bagulho. É, não faço ideia. Bora. Monstro! 46% de pacto. O foda é que... Se eu não tiver o pacto, vai ser meio foda. Que aí o próximo vai ser com capeta ainda, com certeza. Então... Não vai ser uma boa coisa, não. Bora. Pacto. Pelo menos eu tive o pacto. Vamos, lipstick. Ah. Dois itens. Que bosta, velho. Seguinte, eu não tenho... Mano, eu não tenho como pegar um re-hole. Próximo andar. Bora. É, eu adoraria ter mais uma salinha pra eu pegar um re-hole. Pra eu re-rolar aquele Ivy Bag. Mas não vai rolar. Certo? Cara, eu posso re-rolar. Seguinte. Eu vou re-rolar assim que eu achar um item que eu não queira. Porque, tipo... Não compensa eu re-rolar agora. Até porque eu tô de propitenses. Então, acho que... Opa. Não compensa eu re-rolar agora, cara. Assim, do nada, tipo. Então, eu vou re-rolar, cara. Pode ficar tranquilo. Eu vou. Mas não agora. Eu vou só ver o que que eu... Se eu consigo achar alguma coisinha boa. Aí depois eu re-rolo. Quase que eu rodei, cara. Opa. Tem aqui uma Bomb Fly ainda. Ah. Rodou. Aqui temos... Ah. É. Isso vale. Isso vale com certeza. Pá. Eu peguei o... Mano. Esse é o Ile of Keeper? Eu não sei. Mano. Que porra é essa? Puta. Eu tô de Curse Eye. Curse Die. Mano. As minhas lágrimas, elas têm... Não. Não é Curse Die, não. Não é Ile of Keeper, não. Esse item, pô. É um item novo. É um item novo. Olha, eu faço... Eu faço eletricidade entre minhas lágrimas. Ah. Eu com certeza vou re-rolar de novo, porque... Ninguém merece um Curse Die, né, pô? Então. Mas olha, cara. A minha arrow tá forte. Ah. Por um momento eu achei que eu tinha o... Ile of Greed, cara. Nossa. Eu já tava até animado. Caralho, véi. Ah. O que temos aqui? Tchachararam. Pandora's Box. Seguinte. Eu vou explodir esse amigão aqui. Cabum, baby. Ah. Eu não vou comprar o mapa agora. É. Você já deve ter percebido a minha jogada. Eu não vou comprar o mapa agora. Pra eu poder comprar ele depois. Uh. Trickle Charge. Muito bom. É. Eu vou comprar ele depois, cara. Então vambora. Puta. Eu adoraria uma bomba, cara. Bomba. Puta. Eu tenho uma bomba fly, mas não vai ser. Puta. Eu tô de Pig Bank, cara. Pig Bank é um item excelente pro Keeper. Ah. Cara, eu vou pegar. Porque aí pode re-rolar em qualquer coisa. Aqui temos... I Can See Forever. Legal. Retrovision. I Can See Forever. Ah. Vou usar. Vou usar tudo. Agora. Eu vou... Deixa eu ver. Eu vou re-rolar no Shop. Cara, eu acho que eu vou re-rolar no Shop. Uh. Muito bom. Muito bom. Tira primeiro essas porcarias. Isso. Opa. Mais um. Mais um de novo. Merda. Ah. Mata essa porcaria. Mata essa porcaria. Mata essa porcaria. Pronto. Agora vem aqui. Opa. Eu tô muito lento. 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 Muito lento. Muito lento. Muito lento. Muito lento. Muito lento. Eu tô muito lento. Eu tô muito, 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 muito lento. Eu tô muito, muito lento. Eu tô muito, muito lento. Vamos lá. Vamos comprar esse daqui. Pá. Secrets. Pandora's Box. Eu não vou usar. E... Re-hole! Libra. Nossa, eu esse com certeza vou rirrolar. Não, não tem como não, pô. Sai fora, bichão. Próximo andar. Nossa, velho. Nossa, mano, meu Deus. Meu Deus, cara. Que porcaria. Eu peguei um idem spiritual blessing, cara. Mano, não. Cara, eu tô de soy milk. Eu devo estar de soy milk, não é possível. Olha o meu dano. Eu tô de libra. É por isso, é por isso, cara. Caralho, velho. Pior que tá forte, cara, quando eu começo a acertar os bichos. Mas, cara, eu tô de strange attractor. Não vai rolar, não, cara. Vai dar, não. Vai dar, não. Strange attractor é uma bosta, cara. E toda vez que eu acerto, eu ganho todos os stats up, cara. É uma boa sinergia, mas... Eu tô de strange attractor, cara. Não vai rolar, não, cara. Com certeza não vai rolar. Bora. Nossa, velho. Ah, cara. O foda que eu vou perder o pacto. Perdi o pacto. Eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Vem que eu vou falecer. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Quatro reiola todos os itens no andar. Hum, que gostoso. Nossa, velho. Eu preciso de um rei-hole urgente. Pá. Conjoined. Eita, cara. Eu tô de fruit... Ah, não. Tá uma bosta essa runca. Eita. Ah, cara. Cara, mas o lápis. O lápis é legal. Ah. Ah, mas, cara. Eu só tenho lápis, basicamente. Não, 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 não. Sai fora, rapaz. Vou ficar com essa run, não. Tô dando uma olhada rápido. Cara, eu preciso de um pouco mais rápido. Por favor, rapaz. Não. Não dá, não. Não dá, não. E seguinte. Se tiver um item... Ah. Book of Sin. Ah. Pá. Eu posso usar o bagulho pra re-rolar ele ainda. Mano. Seguinte. Eu vou ter que re-rolar, pô. Ah, eu vou ter que re-rolar, pô. Seguinte. Vamos re-rolar aqui primeiro. Pá. Vou abrir porque eu me explodi. Não sei... Nossa, eu tô de Bomber Boy. Cuidado, rapazinho. Cuidado, my little friend. O que temos aqui? Ah. É bom que eu re-rolei, cara. Então... E com certeza eu não vou ficar com isso daqui. Eu só vou olhar que item que deu aqui. Pra... Ah. Eu vou pegar. Porque foi... E rola já com... E rola já com tudo e foda-se. Bora. Ah, não tá bom não, cara. Essa run não tá... Não tá boa não. Uma bateria. Caralho, velho. Tá... Eu tô ficando tenso. Porque tá ficando cada vez mais perigosa, run. E... Opa. Muito bom. Bum. Ah. Pelo menos uma chance maiorzinha de pacto. Sendo que metade é compacto com anjinho. Pegar as bombinhas. Eu preciso um pouquinho mais rápido do jogo. Vai. Eu sei que você quer me deixar aí um pouquinho mais rápido do jogo. É, mas... Ah, quando... Quando taca o Sharp Pencil lá, ele... É uma maravilha, cara. Mas... Também quando não taca, é uma bosta. É, cara. E Fruitcake... O Fruitcake... O que eu acho que tá estragando um pouco essa... Essa minha sinergia. Eu vou esperar um pouquinho, já que eu tenho... Opa. Ah, me dá um Stint Sale. Por favor, Ju. Vai. Não. Não. Não, 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 não. Não me deu um Stint Sale. Eu vou abrir aqui e tem uma bomba Troll. Ah. Eu vou esperar um pouquinho, porque eu quero tentar rerolar no... No anjo. E por que que eu quero tentar rerolar no anjo? Você deve ter pensado certo, cara. Porque eu vou rerolar... Eu quero rerolar a chave. Mas provavelmente eu não vou ter pacto, então... Eu vou pegar, porque aí vai dar o dinheiro e ainda vai dar um item de re-hole. Re-hole! Ah, deixa eu pensar o que que eu tenho. Ah... Acho que não tem... Ah, não. Cara, não. Ficou uma bosta a run, cara. Sério. Tá uma bosta a runzinha. É, não. A única coisa boa que eu tenho aqui é o Conehead com o Dry Baby. E o Spoon Bender. Tirando isso, a run tá uma porra. Opa. Bumble. Puta, cara. Eu tô ficando cada vez pior. Deixa eu pensar... Deixa eu ver o que... Deixa eu pensar. Deixa eu ver o que que eu tenho. Eu tenho 3Db, cara. Eu tenho... Cara, eu tenho... Mano, seguinte. Cara, por que que eu tô demorando tanto pra ti? É 3Db. É 3Db, cara. Sério? Eu tô com 26 de... E meu dano não tá legal, cara. Opa. Ah, puta que pariu. Pior que 3Db. Mano, eu já posso voar. Eu sou alguma coisa que pode voar. Eu só não sei o quê. Eu só não sei o quê que eu sou, mas... Eu posso voar. Ah, e esse veneno é legal, cara. Vai me ajudar muito a limpar as salas. Ah, eu tenho... Ó, eu posso ir... Mano, puta que pariu, velho. Mano, o leite pior que... Ah, mas tem T-Droca ali, rapaz. Ainda bem que eu tenho... Pior que eu tô pensando em ficar com o Saran, cara. É, já não... Já pensei em não ficar, cara. Que se tem... Eu vou querer rolar ele. Não, não dá não, cara. É muito... Tá muito... Sério, eu não consigo nem atirar direito, cara. Não dá pra ficar com o Saran, não. Ahn... É, essa vai ser a Run. Que perdecer, hein, cara. Não tem como. Opa. Olha. Ô, merda. Cuidado pra não me matar, pô. Ahn! Mano! Que... Mano, aqui tem um... Um, é. Bora, amigão. Isso, morreu. Não sei nem como que você morreu, mas... Não me interessa. Eu já posso voar mesmo, então? Bora. Uh! Mano, é aquele item... Eita! Ah, Bambu! Seu filho da puta! Bambu! Seu filho da putinha! Cupom. Pá! Ahn, não. Cupom é... Puta. Pá! Ahn, spam. Eu sou spam com... Matos, cara. Porf. Ahn, eu vou fazer o seguinte. Pá! Eu vou pegar isso daqui, velho. É, eu vou pegar só porque é passivo e daqui a pouco eu... Opa! Eu só não posso morrer, cara. Sério. Mano, cuidado. Cuidado, velho. Cuidado com esses gordões desgraçados. Mano, eu quero um centavo, por favor. Mano, tem um centavo aqui no chão? Não. Não. Porque o Bambu, filho da puta, pegou. Ai, cara. Mano, o próximo enrola eu vou fazer ali. Bora explorar o resto do andar aqui. Ou aqui mesmo. Temis Head. Foda aqui. Eita. Eita, cuzão. Eita, cuzão. Ahn. Ahn. Nossa. Epa, boa. Certo. Ahn, aqui temos... Um trollzinho. Meu amiguinho. Cara, se me der a Shoop the Whoop, eu vou ficar feliz, cara. Porque eu vou ter outro He-Hole aqui. Hehehe. O foda é que eu não vou ter tanto He-Hole aqui pra fazer desse andar, pô. Ahn. Pra baixo. Nem se eu explorar o andar inteiro, que eu tô querendo explorar. Eu não vou conseguir, pô. Não vai dar, não. Que não vai dar, ok, rapaz? Vamos He-Hole lá e esse Shoop the Whoop logo, vai. Cara, pior que esse server tá uma porra, velho. Tchum. Mano, serafim, velho. Ai, cara. Deixa eu pensar. Calma aí. O que que eu tenho? Pior que eu tenho itens bons, cara. É, pior que eu tenho itens bons, velho. Mano, não. Descei, rapaz. Mano, eu tenho 12 de dano. Mano, deixa eu fazer um test drive nessa run. Eu acho que essa run vai ser a melhor que eu vou conseguir. Sério? Mano, não. Cara, essa run vai ser a melhor que eu vou conseguir de verdade, cara. Provavelmente vai ser a melhor que eu vou conseguir. Então eu vou ficar com ela. E vou levar o Thames Head comigo. Vai ser isso mesmo. É, vai ser isso mesmo, cara. Já, já achei minha run. Por mais estranho que pareça, cara. E eu tô com um monte de transformações já também. Para, Thames Head. Let's go, Thames Head. Ainda bem que eu não re-rolei você. Deixa eu ver. Eu quero ir para o shopping ainda, hein. Cara, eu tenho que... Mano, eu tenho que acelerar muito. Porque eu... É. O boss rush já era, mas pelo menos eu acho que o... Ah, não. Essa run vai ser boa. Vai ser boa. Eu só preciso de um pouquinho de caos. Um pouquinho de BFF também. E puta merda, cara. Puberdade. É, legal. Legal passar pela Puberdade. Bora. É, cara. Pior que essa run tá boa. Rolimental. Caos. Nossa, agora vai ser uma maravilha, cara. Vai ser uma maravilha. Bora. Já peguei um monte de transformações também. Tô com um dano bom. A única coisa que não tá boa é a minha Heat of Fire. Mas isso daí dá pra melhorar. Ô, merda. Ah, perdi o Rolimental. Por isso que é bom tá de Rolimental. Eu sou o Keeper, pô. Não se esqueça disso. Pá. Olha isso, velho. Mano, cuidado com o verminho. Nossa, velho. Meu Deus. Eu não consigo ver direito. Ai. Pronto. Rodou. Mask of Infamy. Melhor do que o HP. Bora. Próximo andar. Let's go. Mask of Infamy pode me salvar, cara. Literalmente. Então, bora. Opa. Trocar aparência? Eu tô bonito. Eu tô bonito. Eu tô bonito. Eu tô bonito. Eu vou trocar minha aparência, não. Pá. Ah, eu tô forte, cara. Tem-me-shead. Vai me ajudar bastante. Opa. Cuidado que eu quase pisei no cocô. Bateria. Yup. Uh. A mãe tá logo aqui, pô. Tá bom, bebe? Eu tenho-shead bombs. Eu tenho-shead bombs. Muito bom. Eu tenho-shead bombs. E oitenta... E... Infinitas bombas. Muito bom. Muito bom. Eu tenho-shead bombs. Muito bom. Muito bom. Bora passar de item logo. Puta. Ai. Me dá um Steam Sale, então. Bora. Steam Sale. Merda. Vinte e cinco centavos não é tão bom assim. Ah. Pega tudo rápido. Ó. Cinquenta por cento de pacto com anjo, hein. Uh. Bora. Rápido. Rápido que eu preciso ir pra sala de item rapidão e... Já ir pro próximo andar, cara. Bad Trip. Nem fodendo. Mano. Sala de item. É isso aí. Cricket fucking Penny. Mano. Não. Não tem como eu não pegar a Cricket Penny, cara. É literalmente um dos meus itens preferidos do jogo. Mas, cara... Cara. Eu tô pensando, velho. Porque... Puta. Pode dar bosta eu pegar a Cricket Penny agora. É. E eu preciso de upgrade de Tears, cara. Senão vai ser foda matar o Delirium. Mesmo com o meu dano alto. É, cara. Eu preciso de uma Cricket Penny, rapaz. E seguinte. Eu vou usar a Mi Era. Como eu não tô indo pro chest. Eu vou usar a Mi Era. Opa. Quase. Eu vou usar a Mi Era logo. Bora. Pra matar a mãe. Certo. Morre. Bom que Piercing Tears eu adoro também, pô. Então... Opa. Vou ativar o Taurus. Eu tenho... Eu tenho Orbital. Eu tenho Orbital, cara. Muito bom. Nem deu tempo. Pega esse Polaroid. Nossa. Item do Anjo aqui. Ahn... I Can't See Forever. Pá. Tarde demais. Wharf. Não. Não. Não dá pra eu pegar o Paco com o Cap... Mano, eu esqueci que eu tinha com o Cooke Penny, cara. Eu podia ter tentado dobrar, cara. Que merda. Apesar que é inútil, velho. Eu não tenho como ativar... Eu não tenho literalmente como ativar o... O... O item lá que ele precisa... Que eu preciso pegar corações. Eu não pego coração com o Keeper. É. Ainda bem que era inútil, cara. Não ia servir pra nada esse item. Mas vambora. Wharf. Não sei nem por que eu tô usando essa pílula. Ahn... Bora que eu tenho sete minutos pra chegar no... No... No Rush, hein. É, eu vou ter que ganhar do Rush ainda, cara. Ei, cara. Vambora, vambora, cara. Pelo menos eu tenho três hits pra... Pra apanhar do Rush. É, porque... O primeiro vai tirar meu... Meu Holy Mental. O segundo vai me bater. Puta que barulho, velho. Bora. Pelo menos eu tô... Eu tô forte, cara. Eu tô forte. Sala por sala eu tô forte, cara. Opa. Bora que eu quero pacto, rapaz. Eu quero pacto. Opa. Merda. Ah. Eu tiro o meu rolimento. Opa. Muito bom. Derecha. Eu acho que é aqui o caminho, hein. Eu acho que não é aqui. Bora pra cima, cima. Opa, opa, opa. Sai da frente. Eu acho que tá pra cima mesmo. Vamos matar esses carinhas. Nossa, aqui eu tô falando. Mata essa porcaria. Sai fora, bichão. Cara, eu preciso ir rápido, velho. Eu preciso... Gotta go fast, pô. Ah. Mata essa porcaria. Isaac's Head. É, não. É, não. Opa. Mata o Diglett. Mata essa porcaria. Tchau. Pra cá. É aqui mesmo, hein. Tenho quase certeza. Opa. Rodou. HP que eu não preciso. Certo. Eu tenho o Crooked Penny, cara. Mesmo se eu tiver pacto com o capeta, eu vou pelo menos conseguir tentar pegar ele, né, pô. Eu esqueci no andar passado. Ainda bem que ele é totalmente inútil, cara. Porque se não, puta merda. Eu ia ficar meio chateado. Bora. Só se acertar temos... Uh. Legal, cara. Legal. Eu tô com esse error. Eu vou usar no andar no rush, cara. Porque... Não tem o porquê eu não usar no andar no rush. Tchararararará. Bora. Bora, rapazão. Como eu não... Esse voz atrasa demais, cara. Porque ele não é tão difícil, mas... Eu não sei como é que ele toma dano, cara. Ele toma dano de vez em quando. Opa. Isso. Morreu. 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 Eutanásia. Não, não adianta eu dobrar eutanásia. Então, próximo andar. Bora que é o último andar de pacto, hein. Uh. E eu vou ter um pacto nesse andar? Provavelmente, cara. Provavelmente. Não é 100%, mas provavelmente. Eu já peguei spam, certo? Provavelmente também, cara. Então, vambora. Uh. Cara, Dimbulbe. Nossa, velho. Dimbulbe. Sério. Ah, deu um upgrade do caramba na minha run, cara. Apesar que eu não vou ficar com ele sempre ativo, né? É, cara. É uma... É uma... É uma coisa que vale a pena... Opa. Talvez não... Talvez vale a pena eu manter minha carga no... No bichão lá. No rush, rush. É, vamos ver. Esse legal é poder absorver esse trinket. Bora. Bora. Bora, amigão. Bora, rapaz. Só. Aqui temos... Não dá pra entrar. Eu acho que aqui é o caminho certo. Opa. Temos uma livraria no mínimo, pô. Uma livraria no mínimo. É uma livraria, pô. Bora pegar Bookworm, rapaz. Bookworm? Que livro que eu trocaria? Meu bichão. Não é uma... Mano. Eu não... Mano. Mano, mano, mano. É, não. Eu não queria pegar o He-Hole, não, cara. Eu já peguei He-Hole. Eu já me livrei do The 100, cara. Então... É, é uma livraria, mas é um pouco de caos, pô. É. Seguinte. Bora rodar. Cara, eu preciso de um pouquinho mais rápido, cara. Eu tenho três minutos pra achar o caminho, hein. Uh! Três minutos... Três minutos para o fim do mundo. Toda a minha vida em... Em 180 segundos. Três minutos. Ah! Morra! Certo. Nossa! É, cedo bom, rapaz. Morra! Vai, 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 vamos, 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 vai, 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 vai! Tchananana! Ah! O que temos aqui? Outra era. Hermit. Cara, duas eras. Uh! Eita, velho. Eita, velho! Eita, vamos, vamos disso! Dinheirinho? Dinheirinho vai ser bom, cara. Eu posso... Se tiver aquelas máquinas de hero, eu posso comprar muitos itens e... E é item de caos, né, pô? Pode ser qualquer coisa. Ah, nossa, velho. Cara, dois minutos. Dois minutos para o fim do mundo. Toda a minha vida em 120 segundos. Bora! Ah! Achei, pelo menos já achei o lugar. Opa! Bora! Bora, mom's heart. Bora, it leaves. Bora matar esse filha puta. Antes que ele me mate. Merda, perdi o Holy Mantle. Puta, meu último pacto, hein, pô. Ativa. Isso! Boa, garoto. Sem pacto, velho. Sem merda de pacto. Ai, que dor. Ai, como dói. Bora. Bora matar o Rush agora, hein. Uh! Seguinte, Miera é melhor usar da onde? Aqui eu vou conseguir um He-Ho. Ah. Que bosta. Ah. Cara. Putz, velho. Mano, pior que eu não quero dobrar nenhum desses dois itens aí. Não tem sentido dobrar isso. Sério, não tem sentido. Mesmo. Ah, aumenta a velocidade. Esse daqui. Esse daqui pelo menos aumenta a velocidade. Dá speed. Esse daqui, velho. Fast Bombs. Ah, eu tenho muitos familiares, certo? Ah, mas aí eu vou perder meu bônus. É. Eu vou perder meu bônus se eu dobrar. Seguinte. Pá. Pronto. Pronto, rapaz. Agora, eu venho aqui, ativo, compro, compro, compro Fate, pá, dobro, porque não vai ter utilidade mais. Ah. Nossa, velho. Nossa, velho. Sério? Que merda, hein. Ah. Eu vou pegar esse daqui. Vou pegar mais esse daqui. Super Fast Bombs. Motherfucking Fast Bombs. Ah. Agora, bora. Bora enfrentar esse filho da puta agora. Que o bagulho vai ser louco agora, hein. Eita, nós. Não use o Crooked Pen, hein. É. Vai ser louco o bagulho. Porque eu não tô tão forte assim, cara. Ah, já ativou o meu bagulho. Ah. Nossa, velho. Nem tenho tanto dano assim, meus familiares. É, cara. Vai ser uma luta complicada, cara. Vai ser uma luta complicada. Vambora. Ah. Fast Bombs. Ah, Fast Bombs pelo menos dá um daninho legal, cara. Ah. Certo. Fast Bombs nele, rapaz. Ah. Foca em desviar. Foca em desviar. Não foca em acertar ele. Cara, eu tenho que... Eu tenho que colocar perto dele, né, pô? Não adiantar nada. Ah, 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 ah. Burr. Isso, ah. Fast Bombs. Cara, a Sad Bombs vai me ajudar pra caramba. Eu vou usar mesmo. Pode ter certeza disso, que eu vou usar as minhas bombas, pô. Ah. Mata essas porrainhas. Mata essas porcarias. Certo. Outra bomba. Burr. Vai, bora. Nossa, velho. Ah, eu tá na asia, rapaz. Ah. Certo. Pronto. Exploda, amigão. Cara, mata esses nubbs, velho. Eu preciso matar os nubbs, porque eles são bem desgraçados. Eu já morri por causa de nub. Ah, eu vou usar todas as minhas bombas, cara. Se foda. Pode ter certeza que eu vou usar todas as minhas bombas. Nossa, velho. Continuo. Ainda bem que acabou, ainda bem que acabou. Uh. Nossa, o bom que a minha mosquinha tá bagaçando o rushzinho. Burr. Cuidado com o nub. Cuidado com o nub. É nub. Ou nada. Burr. Su. Burr. Certo. Exploda. Cuidado com as moscas. Puta, cuidado com os tiros de continue, rapaz. Mano, me acertou. Ai, cuidado. Mano, como meu último recurso, eu ainda posso usar o Cricket Penny e torcer pra... Nossa, velho. E torcer pra não tomar um hit, cara. Mas esse é o último recurso mesmo. Ah. Você tá morrendo, delírio. É rush. Mano, filho da puta. Sai, filho da puta. Eu fui hitado. Puta, eu não tomei um hit. Eu não... Mano, sai. Ai. Mano, ele morreu. Yes. Uh. Tiki Mama. Cara, nossa, velho. Que luta carniça, cara. Exploda esse amiguinho aqui. Hirofant. Legal. Legal. Totalmente inútil. Cara, eu vou explodir aqui só pra me curar, velho. Desculpa, Donation Machine. Mas vai ter que ser assim. Caramba, velho. Pronto, Donation Machine. Se paguei um pouquinho. Nossa, cara. Que sufoco. Bora, delírio. Bora, delírio. Uh. Caralho, velho. Que sufoco. Ah, Curse of the Lost. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Bora. Mata essas porcarias. Foda que a luta do delírio vai ser carniça, rapaz. Vai ser uma carniça só. Uh, que gostoso. Bora. É, rapaz. O bom ganho ainda tem 73 bombas, cara. Então, ó. Eu vou usar a mesma tática que eu usei no Rush, cara. Usar bomba pra caralho. E tomara que eu não encontre o delírio logo de cara, né, pô. Uma carta de teleportação ia ser ótima, cara. Pra eu não encontrar ele logo de cara, né? Ah. Pelo menos eu tenho uma bateria, qualquer coisa. Ah, pra cima. Pra direita. Ah. Certo. Certinho. Cara, vai ser foda essa luta, velho. Sério. Opa. Achou a sala secreta na super cagada, porque eu nem tava procurando. Certo. Opa, pode ter coisas aqui. Bora. Tcharam. Dinheiro. Dinheiro que eu não vou usar. Cara, o que eu acho que deveria ter aqui no andar do delírio pra fazer... Pelo menos o dinheiro valer a pena é um shop. Um shop só. Ia ser legal, cara. Um shop disfarçado de boss. É, cara. Que você ainda no boss, assim, tem um shop. Porque aí ia ser chance também. Tipo... É. Ia ser legal, cara. Ia ser interessante, pelo menos. Porque aí... Ah, achei o shop. Que sorte. Olha só. Vamos ver, né? Vamos ver. Ahn... Mata essa porcaria. Opa, dropou um tringet ali que eu nem cheguei a ver o que que era. Aqui temos... Chariot. Temperance. Uh, Temperance é boa, cara. Cara, ó. Temperance. Temperance, rapaz. Ahn... Eu posso fazer isso daqui, ó. Pum. Blood... É, Blood Bag, rapaz. Mais Speed. Muito bom. Aqui temos uma carta de Chariot. Ahn... Muito bom, cara. Essa Chariot vai me ser útil. Com certeza ela vai me ser útil no Delirium. Ou pra salvar meu rabo alguma hora, né, pô? É, rapaz. Eu tô... Eu tô com uma run sólida, cara. Pra... Pra enfrentar o Delirium. O problema é que ela... Ela não é aquela run que você chega e já ganha. Essa run... Eu vou precisar desviar. Vou precisar acertar ele certinho. Vou precisar... Vou precisar... Em outras palavras, vou precisar jogar bem. Então vambora. Vambora que... Às vezes... Ô, GURP. Engoliu Trinket. Muito bom. Ia ser bom eu ter engolido ele alguns andares atrás, cara. Que eu tinha escolha de Trinket. Mas... Já foi, né? Já foi. Não posso mudar isso. Então bora. Caramba, eu não achei um boss até agora. Eita. Cuidado. Nossa. Opa! Agora, ó. Uh! Atropela, atropela. Achei um boss. Espero que não seja o... Joker. Yes. Yes. Com certeza. Cara, não faz diferença lutar com anjo agora. Então, tchau. É, não faz diferença de verdade. Blue Baby. Muito bom, cara. Muito bom. Não se deliram, tá bom. Opa! Esfrega. Fica esfregando no Blue Baby um pouquinho. Hã? Rodou. Na sério, jogo? Vai tomar no cu. Vai tomar no seu cu, jogo. Hã? Bora. Cara, me dá um cheese. Upgrade de cheese, cara. Que eu vou ficar aqui, hein, pô. Vai ficar aqui essa sala. Hã? Pá. Hadouken. Pá, uma bateria. Bateria importantíssima. Hã? Vamos esfregar na morte? Esfrega na morte. Esfrega na morte. Esfrega no cavalinho da morte. Hã? Derecha? Hã? Nossa, velho. Sai fora, bichão. Hã? Derecha também? Cara, vamos ver se eu consigo achar alguma Tainted Rock aqui. Hã? Hã? É difícil, cara. É difícil. Difícil. Aqui eu acho que não tem, não. Bora. Hã? Hã? Aqui temos uma hearth. Merda, eu tomei hit. Eu mesmo me irritei, cara. Cuidado, pô. Hã? Aqui temos minha... Opa, vamos ver aqui. Hã? Tainted Rock, Tainted Rock, Tainted Rock. Todas parecem iguais pra mim, pô. Eu vi o... Será que... Ah, esse daqui parece, cara. Não? Não. É que... Tipo, a Tainted Rock, eu vejo pelo um X nela. Só que... No... Fica muito sutil, cara. Eu já vi até as imagens, tudo certinho. Mas... É muito sutil, cara. Então... É muito sutil pra mim. Isso que é foda. Hã? Certo. Opa. Vamos ver o que temos aqui primeiro? Tchá, tchararã. Merda nenhuma. Aqui temos... O Delirium. Ei, que coisa boa. Que gostoso. Merda. Opa. Encosta no Delirium. Esfrega no Delirium. Esfrega no Delirium. Opa. Cuidado. Mano, eu acho que eu perdi o Rolli Mental. Eu acho que eu perdi o Rolli Mental nessa esfregação, pô. Hã. Rodou. 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 Nossa, o Cocôzão. Cuidado com o Cocôzão. Cuidado com o Cocôzão, my little friend. Puto Steven! Bora. Bora matar você, amigão. Mano, eu apanhei. Eu apanhei. Rolli Mental. Rolli Mental. Ai, cara. Eu vou morrer, velho. Cara, coça o queixo. Coça o queixo. Opa. 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 Merda. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, Chariot. Puto foda que foi um... Vai. Esfrega, esfrega, esfrega. Opa. Cuidado com a esfregação. Nossa, velho. Ai. Me ajeita na cadeira. Roda. Bora, delírio. Nossa, velho. Puta, esses lasers, esses lasers são... Mano, malditação, malditação, malditação. Cara, coça a perna. Tá foda, velho. Tô com sarna aqui nessa luta. Eu tenho que matar o... Isso, boa. Ai, cara. Fica em cima e no movimento. Continue a se mover. Continue a se mover. Mata essas porras. Mata essas porras. Mano, continue a se mover. Nem sei onde ele tá. Nem sei o que ele é. Ai, sai fora, bichão. Oh. Isaac and his model. Não, é o Blue Baby. Virou o Blue Baby, rapaz. Eu deixei todo mundo em slow. Por quê? Mano, eu fui irritado. Uma moedinha. Ai, droga. Eu fui irritado assim que eu peguei a moedinha, cara. Porra, era meu trunfo. Era meu trunfo o jogo. Você tá de sacanagem comigo, né, pô? Não, era meu trunfo o jogo. E você me fodeu assim que eu peguei meu trunfo, pô. Ah, cuidado. Sai, 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 sai. Sai, filho da puta. Sai. Não fica parado no meio, velho. Mano. Ai, cuidado. É esse pé da mãe fedido aí, cheio de chulé. Que fica me acertando. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Sai fora, Delirium. Ai, cuidado. De novo. De novo, irmão. De novo. Ah, isso, Delirium. Ai, é só fase mais... Mais de boa. Ai, cara. Mano, ele vai... Ai, de novo. De novo essa bosta, velho. Mano, quase me acertou, velho. Ai, vai me matar. Mano, tem um cavalo do Delirium rodando. Tá foda, velho. Cavalo vai acabar... Esse cavalo que vai acabar me matando, velho. Mano, sai fora, Delirium. Sai fora, bichão. Ai, você tá chato, cara. Mano, você tá chatão, hein, Delirium. Isso. Puta que pariu. De novo esse... Essa merda de fase, cara. Merda, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado que tá indo. Tá indo. Tá indo, pô. Ai, cacete. Talvez eu devia ter enrolado mais. Mano, ele vai me matar. Ah, não. Não tinha como escapar dali, não, pô. Ai, droga, cara. Foi quase, foi quase, cara. Vai. E bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like. Comente. E se inscreva no canal pra mais vídeos todos os dias. Eu te vejo amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri